Sejam bem-vindos. Até que enfim, uma boa notícia que vem do INSS. Instituto Nacional do Seguro Social anuncia novos depósitos da revisão do auxílio doença. 600 mil segurados com antecipação de R$ 1.045 passarão por análise automática. É uma boa notícia para os trabalhadores que receberam o adiantamento de R$ 1.045 na solicitação online do auxílio doença. Vejam, o INSS informou na última terça-feira, 24, que dará início à revisão automática para pagar as diferenças devidas assegurados que tiveram a antecipação do auxílio doença concedida até 31 de outubro. A autorização para o pagamento dos atrasados foi publicada no Diário Oficial da União, da última segunda-feira, dia 23 de novembro. Não deixa de ser uma boa notícia. Há muito tempo não vem uma notícia boa do INSS. Para os trabalhadores que solicitaram o auxílio doença online, sem precisar fazer a perícia médica, e que o INSS antecipou R$ 1.045, esses trabalhadores que ganham mais de R$ 1.045 vão receber a diferença. Do total de 1,1 milhão de pagamentos antecipados, mais de 600 mil segurados entram nesse novo lote de análises automáticas. Isso não significa que todo esse grupo receberá valores referentes à revisão. Como falamos, apenas receberão esta diferença quem recebe mais de um salário mínimo. Quem pediu o auxílio doença antecipou R$ 1.045, mas o salário dele já é de R$ 1.045 na empresa onde ele trabalha, não tem direito a nenhuma diferença. Porém, se o cidadão recebia R$ 2.000, R$ 3.000 na empresa, pediu auxílio doença, teve a antecipação de R$ 1.045, agora ele vai receber as diferenças de R$ 1.045 para o que ele recebe quando trabalha, ou seja, o que ele recebe de salário na empresa. A divulgação do número de beneficiários que receberá atrasados ainda aguarda o processamento das revisões segundo o INSS, porém, deve ser para logo. O direito às diferenças vale para beneficiários cuja média salarial garantiria um auxílio acima de um salário mínimo, que é de R$ 1.045, como falamos neste ano, mas receberam parcelas equivalentes ao piso. Tudo o que falamos, cidadão recebia R$ 2.000, um auxílio doença passou a receber R$ 1.045. Essa diferença, o INSS vai começar a fazer os pagamentos. Não deixa de ser uma boa notícia. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. Muito obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.